Música Hoje nós utilizamos a tribuna para falar de um evento muito importante que tivemos aqui nessa casa legislativa que foi a audiência pública para se tratar da primeira infância. O município tem um programa muito vasto já sobre a primeira infância, onde atende as mães desde a sua concepção até a criança, até os seus seis anos. Ele distribui ali vários kits, kits para criança, tem mãezinhas que muitas das vezes chegam na sua gestação de nove meses e não tem ainda seu enxoval, então o município disponibiliza ali um enxoval, fraldas para essa criança e essas crianças, essa família são acompanhadas, não somente a criança, mas a família é acompanhada. O que é muito importante, porque sabemos que a primeira infância a criança está tendo ali o seu cérebro formado e uma boa formação, com uma boa alimentação e um bom acompanhamento. Com certeza essa criança irá se desenvolver melhor, tornando assim um adolescente feliz e um jovem feliz que poderá desenvolver e crescer também.